E aí galera, beleza? Mas tá beleza mesmo? Sejam bem-vindos aos vídeos incomuns. Que isso? Quando um se mexe, o outro não sente. Mano, mas ela tava se fingindo ali muito, não? Eu só identifiquei que não era um... Boneto. É... Boneto. Não, foi a roupa. Árvore de Natal. Não é cabide, o outro? Guarda-roupa. Não, o outro. Armário. Não, o quanto você vai comprar roupa? Loja. Ah, né? Zara. Não, o... Dinheiro. Manequim. Manequim. Só identifiquei que não é manequim, sabe como? O pé preto. E se não... Que isso? Aí, ó, fez o meu. Mas o que que tinha lá dentro? Ai! Ah! É os vídeos incomuns, né? Não tem jeito. Não tenta entender. Só absorve. Pera, gatinho. Pedi a sua. Não trouxe esse suco, sabe? Oxi! Você fez que não durar. Que? Isso é legal. Tem uma cobra? Pera, põe de novo. Tem uma cobra na minha bota? Já tinha uma cobra ou ela apareceu depois? Boa. Vamos de análise. Não tem cobra. Ah, cobra ali. Ai, meu Deus. Ela tava no cantinho. Tava, ela caiu lá. Pô, mas você percebeu que da hora? A cama elástica dele é num buraco. Olha aqui, ó. Não é da hora isso. Não é da hora. Você teria coragem? Eu acho que se cair pra fora, a queda é menor, né? Você não sabe na onde tá falando de um buraco. Você estoura isso aí. Você vai cair na onde? É de tobogã. Aí você já vira amiga dos tartarugas ninjas, não é mesmo? Não é boeiro ali. Maluco, tá ligando o motor do barquinho? Isso foi bom. Ele tá tocando a campainha e falaram que é ele. Agora que eu percebi, ele tocou a campainha tua. Nossa, o peixe chegou lá com um traumatismo crâniano. Como ele fez isso? Oh my god, oh my god Osh Tchau Tchau, olha lá, ele pegou essa gasolina Vai querendo Osh É, bro Osh É, eu sou grave Você está ligado? Não, não sei Ok Ah, mano, que joguinho sem graça Né? Não, dia normal Oh meu Deus Osh 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 Não, super bom, não é possível Vai arrancar o chão Como assim? Se nunca não é BR Se nunca não é BR É o que você está fazendo Tá funcionando, hein O seu HD faz isso aí? Não faz O meu faz Não faz Faz dentro do computer Osh Osh O gatinho soja de água Mano, olha que roda da hora do carro Ah, mas não é pra ver isso, né? Até não vai não ali, parece Ativou o arme Uau Pô, esse cara aqui assiste Super 11 Não assiste não? Que passinho, você viu? Mas olha a bola, como vai Toff Toff Olha o barulho musica que faz Oh meu Deus Oh, isso não sobra bom O que é isso? O que foi isso? O que foi isso? O que é isso? Isso é tipo um monte de... Amor éba? O que foi isso? Eu me desculpe a mesa Você sabe o que é? É slime Só que ninguém sabe o que é Oh! O que? Ok Ai, mas não cabe no pote de... Ah! Amigão, você está bem? O que aconteceu? Caiu as caixas Pô, sabe o que eu tô me sentindo aqui agora? Não sei assim, me deu um... Sabe aí, como que o nome já aconteceu? Aquilo e... Ou por que que minhas palavras não tá aparecendo na minha cabeça hoje? Você nunca sabe o que você quer falar! Tá Dejabu Isso Parece que eu tô assistindo E tô transmitindo aqueles programas que a gente assiste de madrugada Os vídeos estranhos, só que aí tem um cara pateta narrando Os vídeos aqui tá nesse nível, né? Tá esquisito Os vídeos idiotas com pessoas idiotas? Isso, os vídeos idiotas com pessoas idiotas É Não só pessoas idiotas, como cachorro com os idiotas Coitado Acabou? Nossa, ele pôr Ué, o que é isso? Ih, ele parou o jogo antes pro outro time fazer sexta, você viu? Eu? E ainda comemorou Não sei se ele comemorou ou não, ou se ele tava dançando igual o Julius Nas branquelas Ó Minha comida no micro-ondas Ué, é o meu? Oxe É o mesmo jogo, não era? Não sei Ó, um dia na praia Que lugar bonito Parece crumaquia, né? Parece mesmo Vai arrebentar Ai Hoje em dia, antes de creche não faz mais isso Acho que o Babalu faz Será, faz tempo que não compra o Babalu Mas nem os creches mais faz isso Ok, eu não sou louca O cara que acabou instalando a nossa nova cozinha Rendeu a coitinha Trouxe a nossa sopa de pão O cara foi consertar E está conectado com essa pão O cara foi consertar a pia dela e prender o desinfetante junto E agora? Que sacana Não, sem conversa A pessoa está comendo queijo na cara da pessoa ali Tá E tomando suquinho também Aí sim Vale os 10% do garçom Você não acha? O garçom é a bandeja O prato, é tudo Ah, agora eu estou vendo vantagem para gastar o desinfetante Não tem mais nada que eu arranco lá pra fazer Bro, o que tinha nessa laranja aí? Não! Ah! Está aceito, está aceito Só jogar a minha Vai queimar o papel agora lá Ah, mano Ah, mano Que isso? Estava testando a triste Onde ele foge? Oxi! Está achando que está na hora de desligar? Mas não está não! Vai tomar banho sim Oh, meu Deus Hipopotamo Onde é o hipopotamo? Um mais! Um mais! Nossa! Que testada Poma não é suja Oxi! Lali P admire! Ué... O que está todo mundo andando? Aí não tendo um gelo? Era pra patinar aí não era. Não era? Não está escorregando? tartar não! Ah, que bizarro. Eca. Ué. Ai. O que é esse cara? O que é esse que você tá pedindo? Tá fazendo cari. Opa, você teve que conseguir o famoso, hein? Quando você aprende a dirigir, vai de carro pra escola. Você que contou essa outro dia, mas era outro vídeo. Você leu isso aí nessa língua? Caramba, você é luxando mesmo, hein? Oxi! Mano, o que que tá acontecendo? Musiquinha de amorzinho. Todo mundo sarrando ali, né? E o brother aqui, mano, só fazendo palhaçada. Ah, por que que você não tem ninguém, Dodge? Ah, velho. Hum, por que será que não tá funcionando? É que o barco dele tá com problema, né? Não dá. Não tem como. Olha. Tá coçando, hein? Não tem como o quê? Não, esse daqui, pra mim, é terrível. Eu adoro esse vídeo. Terrível! Não, esse aqui é muito bom. Ah, eu não consigo entender nada, minha cabeça fica confusa. Enquanto eu tô pensando no que eu acabei de ver, já tá rolando um outro que eu não tô entendendo. Mas aí, não lembra quando você ia pra escola? Não, eu era muito inteligente na escola, eu sabia das coisas. Só matemática. Matemática eu era boa, matemática da escola, matemática da vida, não. Mãe da escola eu era. Rapazes, esqueça do seu like, um beijão a todos. E demonstre com o seu like que esses vídeos são muito bons. Fechou? Beijo a todos com todos. Tchau. Esse vídeo aqui, minha cabeça puxa. Tchau. Tchau. Tchau.